Vai informando as escalações das equipes e o trio de arbitragem para o jogo desta manhã no Monobi. Dudu? Corentes Paulista começa com Tobias no gol, Zé Maria é o capitão, camisa 2, Darcy número 3, em lugar de Moisés, virtude do terceiro cartão amarelo. Ademir, camisa 5, quarto zagueiro, Vladimir, meia dúzia, lateral esquerdo. Givanildo, número 4, Russo 8, Basilo 10, o tripé de Davi Ferreira. Vaguinho, 7, Palhinha, 9, Edu, camiseta número 11. Guarani Futebol Clube de Campinas, Neneca, o goleiro, mirando lateral, número 4, Amaral, vai jogar pela direita, tem a camisa número 3, Gilberto, pela esquerda, camisa número 2, Cuca, meia dúzia, na lateral esquerda. Flamarion, 5, Renato 8, Zenon 10, André, 7, Campos 9, Valdez, camisa número 11. Arbitragem de Almir Laguna, Sérgio Bertagnoli, bandeira 1, Jair Bouchara Justiniano, bandeira 2. Aí está a Palhinha, estreia no Esporte Clube Corinthians Paulista, hoje no Monubi. A pita Almir Laguna, começa o jogo no Monubi. Corinthians e Guarani. Russo já arriscando. Campos. Miranda, apoiando ali na direita. Notem. Passou. Renato, abrindo o placar no Monubi. Renato. Camisa número 8, aos 5 minutos de partida. Calada, torcida corintiana. Guarani abrindo a contagem. Renato. Guarani 1, Corinthians 0. Paguinho. Russo foi para a bola. Boa jogada de Zenon. Miranda tentou fazer a volta. Edu, impedimento de balinha. Concluiu assim mesmo. Já marcava o juiz Almir Laguna. Confirmando a assinalação de Sérgio Bertanhoa. Balinha justifica-se. Dizendo que não ouviu o apeto do árbitro. Balinha estreando no Corinthians. A mais alta transação do futebol brasileiro. 7 milhões de cruzeiros. Balinha tocando. Vai Vaguinho. Marcou, impedimento. Marcou, impedimento, Bandeira. O cida do Corinthians continua na sua expectativa. Mas o Balinha não decepciona absolutamente. Ele está procurando jogar no vazio. Se deslocando bastante. Gastando realmente o fôlego que é pouco. Está criando situação para os companheiros. Essa jogada, por exemplo, de agora foi um exemplo. Ele jogou bem o cidadão no vazio. Ele não teve condição. Olha ele aí. Cruzou. Foi Russo. Rousseau. Mal adaptado ao terreno. Talvez não esperasse o cruzamento. Perdeu a chance. Muito passe. Chegou. Givanildo. Basílio está lá no meio. Cruzamento. Russo. Tiro de meta. Chutando de primeira contra a meta de Neneka. O Russo está fazendo as vezes do Geraldo hoje. Perdendo já. Quatro ou cinco grandes oportunidades. Balinha. Edu está no meio. Boa jogada. Basílio. Basílio. Olha que lance para ser discutido. Amaral até Neneka. Basílio reclama. Almir Laguna mandou seguir. Um lance para a câmera lenta. Nesta jogada com a participação de Basílio caindo na grande área. Campos protegendo. Brecha pede lá pela esquerda. Zenon. Renato. É o segundo. É o segundo gol do Guarani no Monumbi. Quando a torcida corintiana esperava uma reação. A tabela tranquila e Renato chutando tranquilamente contra o canto direito da meta de Tobias. Doze minutos. Etapa final. Guarani dois. Corinthians zero. Jogador difícil de ser marcado esse Valdez. Zenon. A tabela acontece. Campos. Olha. Quase, quase. Que o Guarani conseguia com Zenon. O terceiro gol. Vaguinho. Palinha. Nemeca. Foi Vaguinho. Palinha outra vez. Corte de Amaral. Corinthians levando sério perigo a meta do Guarani. Renato até Flamarion. Campos lá no meio. Posição é boa. Campos. Zenon. Zenon. Falhou Tobias. É o terceiro do Guarani. Do campo intermediário. Chute de Zenon. Defesa do goleiro. Os senhores viram. A bola no terreno com muito efeito para a meta do Corinthians. Terceiro gol do Guarani no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Zenon. Guarani três. Corinthians zero. A torcida inteira se levanta. Esse estádio vai estar vazio antes do término do jogo. Esse está desanimado, hein? Campos na tabela com o Renato. Renato cortou bem. Olha a chance do quarto. Zenon. Tiro de meta. Tiro de meta. 35 minutos. Etapa final. Morumbi. Vai entrar Mauro no Guarani. O bote de Valdez. Tentando tocar a Campos. Chega com Vladimir. Complicou. Campos. Tobias. Estantes finais do jogo. O Corinthians jogando com Tobias. Zé Maria o capitão. Darcia, Demir e Vladimir. Givanildo, Russo. Depois Geraldo e Basílio. Vaguinho. Palinha. Depois Luciano e Edu. Técnico Duque. Técnico do Guarani. Paulo Emílio. Geraldo protege. Apita Almir Laguna.